o pessoal aqui tá minha tia rosa que é na verdade tia da madalena né mas é como se fosse minha tia também tão bonita quanto tanto e aí eu falei assim tia eu gosto de dormir mas eu gosto de tomar um chá primeiro olha o que que a minha tia me apronta aqui na chácara dela vai vendo ela falou agora é só pra você escolher o que você escolher você vai tomar agora eu vou perguntar essa aqui é o favacão favacão esse que é favaquinha esse que é manjericão e esse que é outro tipo de favaquinha então são três tipos de favaca bom esse já conheço o sabor esse não e esse não que vai encher isso aqui pra mim mas pra mim ó tudo tem cheiro igual massa foi tá macei já ai gente do céu pode seguir vamos fazer isso aqui vamos fazer isso aqui então gente esse aqui é outra qualidade de alfavaca é tudo tia ó tanto é que olha olha a largura dessa folha essa aqui é que é menor é outra qualidade de folha e aquela lá que ela levou para lavar e tirar um pouco diferente a tia falou que não pode colocar muito não se não amarga esse eu amo também eu amo deixa eu ter esse celular aqui pra esse aqui eu amo também esse aqui inclusive é bom em doce né tia doce comida é manjericão é que sempre a gente compra óleo de óleo de olívia a gente põe esses gainhos dentro do litro de óleo de olívia pois é gente olha tá vendo ó e tira essas folhinhas ah sim as flores e coloca dentro do azeite é do azeite olívia pois bem aí ó mais um que eu acabei de aprender mas tem um no mercado você compra já que vem dentro do vidro mas é bom pegar assim compra o azeite separado e coloca para dar o que para dar gosto tia é para ficar temperado o cheiro é né faz ah tá vendo esse aqui é o tio ó o pau cai de fora não o tiozinho bonitão que nós temos aqui ó pensa no motorista profissional daqueles bão mas bão demais da conta conta é mas é isso a lá e eu eu tô lembrando uma coisa que agora eu vou contar aqui uma coisa que a tia contou não vou deixar a tia contar conta tia a respeito do senhor viu tio conta tia uma vez ele uma mulher chegou na rodoviária com seis filhos aí eles não queriam levar as crianças porque não tinha documento ele tinha um atalho de figueira para rio da rodoviária mas não ele falou assim vai lá para figueira que eu te pego e levo aí ela foi lá com as crianças para a árvore que chamava figueira ele parou lá e pegou as crianças e a mulher e trouxe para jacear e trouxe para jacear tá vendo ele não aguentou ver a mulher ele não aguentou ver a mulher com seis filhinhos implorando por um por um socorro para viajar o que que ele fez não sobra na figueira mas vai ligeiro vai ligeiro porque o ônibus tem horário eu te pego e trago e levou agora não pode falar qualquer aviação né tio aí não pode falar não e o tio é igual eu ele tem amor por dirigir eu sou apaixonado por dirigir e o tio também foram 24 anos a outra coisa nas excursões quando tinha excursão de igreja tio de igreja enfim tinha excursão ele era o querido ele era o separado né tia é tinha que ser ele se não fosse ele os cara cancelava excursão porque o povo gostava de andar com ele porque chamava ele de suceno é mas ó gente pensa num homem tranquilo ó pensa ó galante cinema mas é assim Deus só coloca gente boa na minha vida e hoje estou aqui na casa dele vamos posar aqui que amanhã nós vamos passear conhecer uma família por parte deles aqui que eu não conheço né tio? então tá bom Deus abençoe viu? estamos chegando aqui na casa da minha tia hoje nós vamos almoçar aqui isso aqui é na cidade mas olha só como é que é a cidade ó olha os terrenos da cidade como é que é grande olha a minha tia tal ela é a tal sabe? vem essa tia o que que a senhora está levando de bom aí? a joca, a patata já fez a marmita né? é a senhora é a tal mesmo eu sou a tal brinca com ele vem essa tia vem essa tia essa aqui é a tal ó a vitamina a tal vitalina vai lá o meu tio vai cair e comer agora não vamos lá? eu estou cedo hoje vem cá vem essa tio vem essa tio vem essa tio vai ficar aí? é nós vamos comer aqui? aqui né? estou confundindo as casas aqui ó o tio Euripo já chegou aqui o tio já chegou aqui olha aqui a casa dona da minha tia gostoso, fresquinho tem uma mesa de passar roupa ali o jeito que eu gosto olha aqui o jeito que eu gosto de passar roupa a mesa agora eu gosto de passar roupa olha o cachorrinho olha lá o cachorrinho vamos mostrar as casas aqui é tudo grande vem essa tia vem aqui ó olha pra vocês verem ó hoje nós viemos de dia pra ver o jeito que é vem essa tio está tomando uma geladinha aí né? que beijo olha tio vem essa ele está tomando uma geladinha tomando uma geladinha aí quietinho né? está gelando vem essa tia tudo bom? vem essa vem senta aqui tia você vai lavar com sal da cálstica? o que? esse banco? não sabão em pó isso foi olha aqui o banco dela que clarinho que é o banco antigamente lavava com sal da cálstica sabão de soda e olha o fundo que está o tamanho que é ó olha pra vocês esse aqui é os terrenos da cidade imagina os terrenos do sítio então dá uma chaca uma chaca na cidade lá é olha que delícia olha que delícia gente eu vou parar embaixo de uma sombra dessa acho que vou tirar a soneca viu? daqui a pouco põe uma rede ali né? põe uma rede? é põe uma rede ali? é já mesmo olha os caibros aqui ó mostra que isso aqui é caibros é aqui no mato grosso isso aqui é os caibros olha pra você ver que área mais bonita mais bem feita não é esse caibri nosso aí não é caibro é picotão né? isso aí é coisa de área boa então é que madeira é essa aqui? é é e a gente vai colher pra chavar sim senhor ô tio que madeira é essa aqui? que madeira aqui é? isso é Itaúba Itaúba? é nunca vi falar aí Itaúba você lembra de Itaúba você lembra de Itaúba você lembra de Itaúba aí você lembra de Itaúba tá aí eu lembra que é de Itaúba e aí você lembra que é de Itaúba É, lembra do Banco Itaú. É. São Itaúba. Então agora nós vamos almoçar, né? É. Então tá. Aqui está a Madalena, mais as queridas tias. Tia Rosalinda. A outra lá, esqueci o nome. Vitalina. Vitalina. O nome da tia que eu amava, que foi para o Paraná. E essa aqui? Tia Lourdes. É isso? É. Então nós estamos comendo na casa da tia. Aqui ó. Vitalina, Rosalina e Lourdes Lina. Então. E a minha família toda é assim também, viu? Se a minha tia Vitalina foi embora, fez uma foto tão grande na minha vida. Depois ela morreu e não pude vê-la mais. Então, estamos almoçando. Uma comida deliciosa aqui no Mato Grosso. Aliás, aqui o povo cozinha bem, né? Ah, meu pai. E eu gosto demais da conta. Fica de Mineiro, meu amigo. É. Paraná tudo de Mineiro. Fica de Mineiro, Mineirinha. Uhum. Minha tia me procurou ali. Para saber se eu bato um colorau para ela aqui, ó. Vou bater esse colorau aqui, ó. Onde é que estava esse colorau? Oi? Onde é que estava esse colorau aqui? Ali, ó. Parece que tem um saco aqui, mas um pouco. Aqui dentro. Vamos bater. Vamos bater isso aqui para fazer. Você bate ou sobe. E olha aqui o tanto de saco de colorau. Você é doce feio? Senhor? É doce feio? É da tia... É da tia Norde. Olha aqui, olha. Não. Essa tia está meio verde. E esse aqui é o quê? Olha, é colorau também. Eita, nós. É muito colorau, hein? Olha, é muito colorau, gente. Cadê? Não é aqui lá? Eu vou ali ajudar a tia a bater aquilo ali, ó. Vou ajudar a bater esse negócio aqui, já. Bater, já. Aí, imagina se ela está assim. Querendo pegar uma pessoa e te bater, bater, bater. Vai. Vai, bate até a pessoa gemer. Aí você bate rapidinho, que você nem vê. Bata na vaca. Vamos cortar, Chiquinho. Cortar, tio? Tem um gato aí dentro, tia? Hã? Tem um gato aí dentro? Tem. Tem, né? Seu Bama saber. Aqui é melhor, olha. Você tem que ver o que é depois. Vai quebrar o poço. Hã? Vai quebrar seu poço. Estou com uma semana batendo um saco desse aqui, ó. Agora eles estão batendo o colorau no saco. Eu nunca vi fazer assim, primeira vez. Você nunca viu fazendo assim? Não, tira esse negócio. Hein? Você nunca viu fazendo assim, não? Não. Primeira vez? Eu também. A minha mãe tirava. Eu também. Ah, sua mãe que buiava, né? É. Ali tem as moedas ali de buia na mão, mas acaba com a mão da gente. Você vivem defendendo, hein? É, morrendo sem saber nada. E morrendo sem saber nada. O seu já tá baixinho? Cerra lá, gente, o seu. Vamos ver. Vai virar mesmo, sabe? Tem que virar, filho. Hã? Virar, não? Quantas vezes tem que virar? Dez vezes? Já virou um monte. Prontinho. Hã? Já virou um monte, já. Aqui, saindo ali, ó. É o outro, né? Deixa eu ver a pincelar o cabelo. Hã? Cadê a pincelar? Tá vendo? Eu fiquei com medo de esquecer, dei na mão dele e ele não saiu depois. Cadê a pincelar? É isso. É a pincelar. Quer pincelar? É a bacia. Vixe, tem muito ainda, Circe. Oxe, tem muito aonde, como eu tô vendo. Vem cá, tá? Vai jogar aqui no chão mesmo? Vai jogar lá do outro lado. Deu bando do agulito, não vai jogar lá do outro lado. Vai lá, Cicinho. Bando lá. Vai lá. Vem cá, não sabe bando. Hã? A frente, ué? Não, mas você bando na peleira, na bacia, não. Pode pôr no solo outra vez. Hã? Pode pôr no solo também. Deixa eu acabar com esses poitos. Tentar andar murcho. Tá vendo? Tem na mão dele. Tá me dando sua mão. Pois é, eu vou encaixar agora. É assim, dá uma tartaruga pra pessoa olhar. A pessoa deixa escapar. Eu dei uma tartaruga pra ele olhar e ele deixou escapar. Deu o que pra ele? Uma tartaruga pra ele olhar. Tartaruga é vagarosa, né? Ele deu pra ele olhar e ele deixou escapar a tartaruga, Tia. É. Vamos levar lá, Tia. Marminha, ó. Leva lá. Leva lá onde? Lá, Tia. Do outro lado. A gente já tem que sarça. Vai jogar e vai sujar tudo. Só pegar, ué. Se arruma. Não, vai levar duas vezes, Tia. Tá tranquilo. Aqui já vai dar. Tia, aprende com os mais velhos, com os que têm experiência. Aprende com os velhos. Vai quebrar pouco agora. Ele ficou lá querendo coco. Você deu a foto? Você deu a foto? Não acredito. Você deu a foto? Não acredito que ele deixou. Mas antes eu tivesse levado, né? Mas eu tiro um pouquinho, tá bom. Esse aqui é bom de viradubo, né? Uhum. Esse aqui é bom. Olha aí, já tá operada. Tá bom que tá cantando, ó. Isso é muito inteiro, olha aqui. Olha lá quanto grão. Bom, ó. Esse aqui tá preto, ó. Não parece que é muito. E aí, já tá pegando. nem ficou inteira, mas a gente só tá velha mas depois vai... mesmo assim vai passar na peleira ou não? não? pesou agora viu? vai bonitinha, bonacafé tia? lembra como é aqui, bonacafé? é o contrário aqui olha aí o jeito que eu tô tá pesado, bonacafé para você ver bonacafé olha aí ó não sai não, olha só uma cachorra pincel as mãos ficam todas fremeias as mãos tá pedi o velho do boliche vale tudo assim olha ele usa e limpa agora não depois vai matizar agora o Cicinho aqui tá diz ele que fica banando ali né tem muita semente aí Cicinho tacoalha a bacia tacoalha 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 a cabeça chega a tá brilhando não gosto de tomar café é vontade de tomar café por isso que tá brilhando a cabeça abana esse aí primeiro, depois se abana outro tá bom, já abanou de uma vez 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 tá quase pronto, né abana agora abana saindo semente abana, abana, abana não cai em chão não não ele tá com medo de levar a bacia pra frente ele tá levando a bacia pra frente não leva a bacia pra frente deixa a bacia pra trás se não cobre penear de bacia só vocês aqui no mato louco mesmo vai não precisa jogar lá em riba não faz frete, frete, frete que ele vai cair vai picadinho assim, frete, frete que ele cai assim? não tá, me ensina aí assim ó ai que charme gente é assim tem sempre que eu vou saber fazer assim não para não, você não para de parar o braço e chacoalhar é direto sopra pai o meu pai é o meu pai soprava quando ele tava mandando um café, um amendoim o vento de sua boca não vai lá ele soprava vamos pôr essa agora ai eu terminava de limpar me determina isso aqui logo ah carambola viu ou vou falar castigou o velhinho ai dá um dinheirinho ó não é muito que eu pisava ó ele vai aconchendo essa com medo uma barola ó só para nada que aquele grão tá leve vai Cisinha, riba o quadril foi de limpo ai, joga pra ririnho aqui joga ela pra frente eu não sei moça vai jogar né não ai é café ai é café não precisa cessar não só joga vai você vai jogando não, ele tem que cessar ai joga o puta ai ai vai rir de manhã vai rir de manhã na cena fica tudo num cantinho só vai rir de manhã na cena ai ó tá vendo chega lá você aprende velói ó gente eu aprendi lá no mato grosso isso aqui ai bando de novo é bom que não tá ventando você joga assim que você vai tudo e eu só olhando é bom que ele aprenda ele faz pra mim é só tão pesado tão pesado ai pode agarrar o briguinho não cai não olha o briguinho aqui ajudando ó é sucessando briguinho rilhando né ae agora aprendeu ó ae cuidadão ae aprendeu ou não ele tá assoprando ele tá assoprando assoprando o vento que vai lá vai lá sopra o bigode vai bigode sopra ai é bigode dá pra fazer o seu saco ela sabe eu tenho que tirar daqui assim ó ou vai pegar uma frota e aqui estamos nós vendo o resultado dos caroços do urucum que nós batemos e já estão separados o tio tá pegando mais um pouco aqui limpando deu um tanto bom achou a faca tio? tia já está dentro do saco acho que tá qual saco o senhor está falando? porque saiu no verde lá é agora o senhor coloca ai tia e aí? dá para fazer a bata só para ele vou colocar a bacia para ele ah está guardando lá só para isso porque daí ele pode trabalhar mais em paz hein acho que ele deve fazer o arroz dá mas dá mesmo humm vai ter que limpar agora ô tio não tem uma peneira boa para isso não? para não ter que ficar catando? tem que deixar na mão mesmo na mão? hum para fazer bem feito tem que ser para fazer mal feito não né? não não tem problema né? deixa ela ver o pintarinho como é que está e quando eu saí ele estava oizinho está lá em cima deitado nos ovos ah e tem um aqui ó se batendo aqui ó tem um aqui já nasceu está molhadinho ainda meu Deus que coisa mais interessante nunca tinha visto então é a primeira vez estou encantado mesmo já saiu um está saindo mais um aqui ó o tio tem que deixar quanto tem para ver aqui? o tio tem que deixar muito o ar ah até amanhã? eu estou perto o tio não escutou eu falar com ele não olá olá oi 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 olha só a luta desse aqui tem que ver se ele não morreu porque está esquisito não está? muito estranho hein? não morreu não moço estou estranho mas estou vivo é está vivo aí ó oi tia dá uma chegada aqui para mim eu vou chamar a minha tia que tem mais como é que eu falo? tem mais conhecimento de chocadeira do que eu para ela dar uma olhadinha no que está acontecendo mas não é para estar acontecendo nada de errado não aquilo ali já está as peninhas quase secas já está tudo bonitinho a vantagem da galinha é que a galinha até já deu uma comidinha para aquele primeirinho que nasceu vou dar uma chegadinha lá ver como é que ela está cabecinha aqui olha ei que luta hein eis-me aqui fazendo mais uma visita para a nossa querida e linda galinha com seus belos pintainhos oh coisa boa a chocadeira pode ser muito bom mas a chocadeira natural é muito melhor dá uma olhada só aqui fora já tem quatro mais uma cabecinha aparecendo ali já são cinco deixa eu ver se ela vai me picar oi mais linda tudo bom uma fofa tudo bom uma dengosa ei que coisa mais linda gente deixa eu ver deixa eu ver como é que está aí embaixo deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver como é que é uma linda dessa olha quanta linda aí ó quantas crianças bonita então mais uma linda para tirar cadê a minha linda não bica não uma fofa não bica não eu quero ver quantos tem ainda opa peguei um pela patinha nem vi se é linda se é linda se é linda olha que bruguelinho bonito que você tem aí olha que bruguelinho posso pegar peguei ai que moleque que mochinho bonitinho menino bonito não sei que fofinho gente meu Deus querido que coisa mais rica vai só falar oi pessoal do canal do sítio da Madalena eu estou por aqui para dar uma boa tarde para vocês com os meus irmãozinho dá um like aí inscreva no canal compartilha compartilha e comente ajuda o canal crescer tá bom opa não eu não vai pegar minha mão porque você quer bicar minha mão nega porque você quer bicar minha mão mocha bonita que diferença né gente a chocadeira funciona acabei de velar mas olha pensa que coisa picando ali já picando coisa mais fofa você está comendo o que meu lindo nem acelha direito oh meu Deus como o senhor é perfeito em tudo que faz zinho do céu tentou mas não conseguiu pegar não muito bem eu vou voltando aqui e vou gravando para todos nós vermos o resultado pessoal a minha tia foi lá naquela galinha que estava lá que eu estava gravando aquela hora e já trouxe mas e os outros ovos já gravei né ah tá explicado a minha trouxa a minha trouxa a minha trouxa a meu papai a minha tia trouxe não é a minha trouxa tia não a minha tia a minha tia trouxe a galinha com um dois três quatro cinco e seis pintainhos colocou água ali para eles beberem porque a tampinha é baixinha ela alcança e já estão comendo gente já estão comendo agora tem que dar um nome para esses pintainhos aqui ó olha que bonitinho agora a senhora deixa a lâmpada para manter para manter a caloria para eles né ela está comendo de grande tia mas isso aqui não esquenta nada não, ela está comendo de grande já hã? ela está comendo a chocadeira e queimava ah tá entendi agora que eu entendi a gente vai vivendo aprendendo e morrendo sem saber nada eles entram debaixo dela ela pisou nenhum ali oh mãe ela pisou nenhum aí ó ela pisou nenhum e ficou preso ela está comendo ela tá que tá ó olha o pequenininho ali não dá mãe nega é muito grandão pra você pega os pequenininhos os pequenininhos que é melhor aquele miudinho lá fica debaixo dela ela já pisou nele duas vezes não dá Bicudinho não dá Bicudinho não está vendo que não dá não dá Bicudinho não está vendo que não dá Aquele primeirinho lá aquele meio já indo para o marronzinho é uma bichinha esperta hein é aquele lá tia que ela pisou nele aquele miudinho lá aham pisou e pressou ele e ele não conseguiu escapar é uma olhinha hein e aquele ali não está querendo pegar um grão grande aham não dá lá 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 olha lá olha lá que gracinha né que gracinha né aí a salapa vai vir aqui dentro quando você vai colocar a salapa daí vão ficar os da chocadeira da chocadeira aí eu vou tirar a galinha os pinos vão ficar todo mundo junto e ela vai pra ah então ela vai ser uma mãe de todos os que vão sair da chocadeira e mais esses não ela vai cair fora amanhã cedo ué mas só vai tirar ela daqui e deixar os pintarinhos sem a mãe ah é muito quente porque ela só assim ela mata tudo ah é eu estou achando que ela iria ficar com a turminha tudo aí e para tirar o choco dela é só jogar para o lado de lá ah é pois é moça vai passar sem seus molequinhos é que bonitinho né esse aqui espertinho esse aqui esse é o primeiro mas o bichinho esperto viu será que esse aqui foi o último? esse? deve ser o derradeiro aquele um que eu vim tinha lá saiu o outro jacocadeira pra ele esquentar ah que gracinha linda 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 ai que eu tirei a lâmpada ai eu queria que você tirasse esse aqui colocasse tirasse colocasse o outro é o outro tá bom eu faço isso porque as vezes porque as vezes eles vão cortar aqui fica dando choque lindos eu abaixava a bunda dessa aqui até no chão que aqui não esquenta entendi o que esquenta é isso aqui entendi pode deixar só ver o negócio aqui peraí bom dia bom dia meu povo eu vou ali com a tia ver os pintinhos que já tiraram ela tá tão gostosa aqui dentro que ela vai tirar um que é mais velho aqui né tia é nossa tomei o chá aqui é meio bico esse caiu 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 qual que tá mais velhinho esse humm ele tá mais enxotinho né esse aqui aquele de lá também tia não deixa eu ficar mais um pouco aqui dentro tá tão rotonde aqui dentro é preciso levar eles pra comer pra começar a comer saiu agora uma salzinha isso saiu agora mamãe onde vai ser vamos lá com a mamãe da linha vocês dois ele tá caindo por enquanto ai que frio aqui fora tá frio você vai escondido porque é só ela ver menina ela dá bem estar por mais que eles não fiquem não fiquem piando tadinha galinha não sabe apontar né é é é a mesma coisa fica quietinho fica quieto né cadê mamãe galinha 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 cadê mamãe eita tia olha aqui vem comer vem comer vem ver olha lá dois vem a casa vem vem vamo vem vamo a casa vem vamo 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 Vamos lá. Agora eles vão acostumar Daqui a pouco já estão Entrosados com a turma Nem se corre mais Tchau mamãe galinha Cuida dos seus filhotes